Um menino de 4 anos, deixado sozinho em casa, foi resgatado pela polícia militar em Oswaldo Cruz. Vizinhos denunciaram a situação. Ao vivo, Rubens Nakato tem os detalhes. O que aconteceu com a criança, Nakato? Bom dia. Ela foi encaminhada para um centro de acolhimento, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior, como você disse, os vizinhos que acionaram a polícia, porque disseram eles ali que ouviram o quebra-quebra e o choro de uma criança. Quando a polícia chegou, então, ao imóvel, viu apenas a criança deitada num sofá. E para acessar o imóvel, tiveram ali os policiais que quebraram, inclusive, o cadeado, a corrente que estava trancando o portão. No local, os policiais também constataram ali que havia seis animais em situação de maus tratos que também foram resgatados. Depois de verificar essa situação, então flagrar essa situação, a polícia também acionou o conselho tutelar. E depois que a criança também foi resgatada, é que a mãe apareceu. Ela foi notificada, cientificada dos fatos pela polícia judiciária e liberada. Mas olha, tem algumas orientações que, inclusive, estão na lei aí, que abaixo de 12 anos, crianças não podem ficar sozinhas em hipótese alguma. Já acima de 12 anos, as crianças podem ser mantidas sozinhas, porém, com critérios ali que garantam o bem-estar e também a segurança delas. Caso contrário, configura em crime de abandono de incapaz e, em determinados casos, também de maus tratos. Casa Grande. É importante sempre ressaltar esse tipo de informação, porque realmente situações como essa não é a primeira vez que a gente registra aqui no nosso interior. Obrigado, Nakato, pelas informações.